Música Olá, para você que acompanha a TV TRE Bahia, hoje nós saímos do nosso estúdio e vimos acompanhar o segundo encontro nacional de comunicação do Poder Judiciário aqui em Brasília. A iniciativa do encontro é do Conselho Nacional de Justiça, que convidou o TRE da Bahia para falar sobre os obstáculos enfrentados e vencidos no trabalho diário com mídias sociais. Eu conversei com o Vinícius Belo, coordenador da TV TRE Bahia, que falou sobre a importância do evento. Mais uma vez o TRE da Bahia participa de um grande evento de importância nacional para a justiça como um todo. A gente viu apresentar os desafios, nosso desafio nas redes sociais. Foi uma apresentação que a gente focou as principais conquistas que nós tivemos e as superações que nós tivemos para poder chegar lá. O CNJ trabalha suas redes desde 2010. Então, foi um processo longo de amadurecimento, porque as redes mudam muito rápido. O público muda também rapidamente, migra de uma rede para outra. E o CNJ consegue gerenciar várias redes, porque a gente definiu públicos específicos e linha editorial também específica. A nossa premissa é que todos devem ter acesso ao conteúdo da forma que eles quiserem. Seja no Twitter, seja no YouTube, seja no Facebook ou até no Instagram. Eu converso com o Tarso Rocha, do Conselho Nacional de Justiça. Tarso, primeiramente, muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber como o gestor de mitos sociais do Poder Judiciário pode utilizar o critério de noticiabilidade para fazer que a informação seja aproveitada de uma forma considerável. Bom, esse universo novo das redes sociais, que se difundem cada vez mais, ele tem um critério muito específico de noticiabilidade, que é o fato de você não poder colocar muitas... ter um fluxo muito grande de informações que faça com que o seu leitor canse de você. Então, o que o gestor, primeiramente, tem que ter a noção é que é um espaço que não é criteriosamente jornalístico, exclusivamente jornalístico, mas que ele tem que fazer essa mixagem, essa mescla de informações tanto jornalísticas quanto institucionais do órgão. Ou seja, tem que buscar no usuário, que no caso do TRE da Bahia, por exemplo, seriam os cidadãos baianos, buscar essa fórmula que o cidadão goste de ver. Ou seja, fazer uma informação com interesse público, que faça que o tribunal tenha essa legitimidade da informação e que, principalmente, seja uma informação que cause uma sensação de que o cidadão esteja cada vez mais acolhido e tendo um serviço que é melhor prestado para a população pelo TRE da Bahia e pelo Poder Judiciário Baiano. Continue acompanhando o nosso conteúdo no nosso site e redes sociais. Essa edição especial do TRE Bahia Notícias fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero no nosso próximo programa. Até mais! Legenda Adriana Zanotto